No segundo dia do Grand Slam de Abu Dhabi, a elite do judo comemorou o Dia Mundial do Judo, dedicado este ano à amizade. A família do judo enviou uma mensagem de paz para o mundo e o campeão olímpico Elias Iliadis ofereceu uma aula aos membros da Federação de Judo dos Emirados Árabes Unidos. O judó Kasagi Muki de Israel foi o herói do segundo dia do Grand Slam. A ministra do Desporto e da Cultura de Israel, Miri Redjev, entregou a Muki a sua medalha de ouro nos menos 81 kg masculinos, um marco histórico para o atleta, para o judo e para o Grand Slam, já que a equipa de Israel compete pela primeira vez num país do Golfo Pérsico. A cerimónia foi seguida pela entrega do diploma de embaixador da amizade e da paz ao presidente da Federação de Judo dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed Bin Talubal Darai, pelas mãos do presidente da Federação Internacional de Judo, Mário Swizer. Os três dignatários ouviram unidos o Hino Nacional de Israel. Lágrimas de alegria que apenas o desporto e o judo podem explicar. Quero agradecer ao senhor Mário Swizer e à ministra do Desporto e da Cultura, Miri Redjev, bem como à equipa de comunicação aqui em Abu Dhabi, pelo seu suporte que nos permitiu lutar pela nossa bandeira. Agradeço a todos e estou muito feliz. Margot Pinot foi a mulher do dia. A judoca francesa ganhou a sua primeira medalha de ouro num grande selama aqui em Abu Dhabi, ao derrotar Miriam Butkerreit, da Alemanha, nos menos de 70 quilos femininos. Na final, lutei contra a Miriam, com quem tinha lutado também há umas semanas atrás, em Glasgow, na Escócia. Hoje, sinto-me muito honrada e orgulhosa da minha medalha. A judoca holandesa Jules Franssen conquistou a vitória nos menos de 63 quilos ao superar a eslovena Andréa Leschi no prolongamento, arrebatando a medalha de ouro para a Holanda. O judoca lascha-chave da Tuashvili deu continuação à onda de vitórias da Georgia de ontem, ganhando a terceira medalha de ouro para o seu país. Na final dos menos de 73 quilos, o atleta lutou frente a Akili Yakova, do Kosovo. Um segundo dia marcado pela força da união dos atletas e o espírito de amizade e respeito em celebração de mais um memorável Dia Mundial do Judo.